Salve rapaziada, firmeza total, vamos começando o videão aí Rapaziada, eu achei muito interessante esse vídeo aí que a gente tá fazendo aí ó No começo, a montagem de um Subaru desde o zero até o final, até aquela modificação braba E mano, eu acho que... eu queria trazer pro canal isso aí Pra vocês verem aí, curtirem demais, eu curti demais esse vídeo Então eu tô fazendo uma reação, a minha, uma reação minha desse vídeo Cara, se liga rapaziada, vamos curtir esse videão aí brabo Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativou, ativou no sininho Pra quem não sabe, esse canal aí ele é americano E o cara comprou um Subaru e ele começa a mudar tudo o Subaru Muito brabo, muito brabo mesmo esse vídeo Vamos assistir né rapaziada, reação brava, mano Minha reação, nossa, a hora que eu vi esse vídeo eu falei Cara, eu vou ter que trazer no canal a minha reação nesse vídeo Brabo Aí eles começaram a comprar as peças, ó, se liga Que top Muito brabo, muito brabo, só peça de qualidade rapaziada, você é louco Olha o escapamentão, você é louco Ó, os caras começam a mudar, mano, nossa, muito brabo demais, você é louco Vocês teriam coragem de pegar um Subaru assim, zero bala e começar a mudar assim, desse jeito assim, ó Cortar lata, você é louco, muito brabo, eu acho que eu teria sim Só que tem que ter dinheiro, hein rapaziada, tem que ter dinheiro, só esse aerofólio aí, ó Deve ser, nossa, caro demais Olha que brabo essa parte aí Os caras começam a cortar o Paranama Os caras cortam sem dó, fiote E rapaziada, vamos deixando seu like e se inscreva aí no canal, ative e seguir Demorou? Vídeo é um brabo aí, montagem do Subaru, cara, nossa, eu cujo demais Subaru, acho muito louco Tô dentro do polão aqui Tô assistindo o vídeo junto com vocês também, nossa, cara, a hora que eu vi esse vídeo, falei Meu Deus, cara, tem que trazer esse vídeo pro canal ali, minha reação e tal Olha por baixo, rapaziada, a saia que eles estão fazendo na parte traseira e da dianteira Vai vendo Tamanho de escape Quatro de escape Mas ficou brabo essa saia aí de escape, hein, nossa Os caras vão começar a mexer aqui na parte do motor ali Tamanho da barrona Muito brabo Olha aí, os caras sem dó, rapaziada, sem dó Os caras cortam mesmo, fiote Olha as peças A qualidade, a qualidade das peças Isso é louco E falar pra vocês, não é barato não fazer essas modificações assim E falar pra vocês, rapaziada É caro, qualquer pecinha que você compra com seu carro, você sabe que é caro Demais E olha esse capô aí de fibra de carbono que os caras vão colocar no Subaru Cara, você é louco, brabo Imagina o preço desse capô Tá aparecendo no Instagram deles aí, ó Olha a roda Nossa, braba, braba Cara, como você está lá O tamanho do pneu, você é louco Pneu gigante, cara Gigante E rapaziada, olha como ficou Depois da modificação Esse cara cortou para a lama Tirou o capô original A parte da suspensão Você é louco, olha Nossa senhora, hein, rapaziada Eu trouxe esse vídeo aí Que é bem parecido com os meus Tipos assim da mudança que eu faço em casa E gravo tudo para vocês Então é bem parecido com o conteúdo aí Então eu resolvi trazer a reação desse canal aqui Muito brabo Começou a instalação aí do Suspensão e tal Olha que lindo Você é louco Olha aí, todo circuito de carbono na frente Brabo, hein, rapaziada Brabo Olha, você é louco Esses projetos até animam a gente A mexer no carro Fazer aquela mudança louca Que a gente tem em mente, tá ligado Sem dó Sem motivo demais Você é louco Olha E esse daí levou tempo, hein Não foi assim de um dia para o outro não, cara Isso aí levou tempo para caramba Tenho certeza Os caras tiraram todas as peças Vai começar a pintura agora Olha isso Olha isso Você é louco Olha esse azul Olha aí como ficou Nossa Você tá doido Você tá doido Olha isso Olha isso, rapaziada Nossa Chega a arrepia, velho Chega a arrepia Você é louco Nossa, que lindo, mano Que lindo E a produção dos caras é pesada, hein Você tá doido Se vocês quiserem mais vídeo reação Assim de montagem de carro Vocês deixam nos comentários Fortalecendo o like aí Para a gente continuar Fazendo vídeos assim, ó De reação, cara Minha reação, nossa É louca De cara De cara De verdade Vai começar Mano, olha essa a ideia Que os caras teve De colocar uma película vermelha No farol de trás Que top, cara Que top Olha isso A marca deles O nome do canal deles O para-brisa Agora vai começar A pintura do freio A parte da Nossa Os caras desmontam Tudo sem dó Sem dó Nossa Mano, muito brabo Esse cara vai pintar A parte dos freios Agora Essas partes De pintura Eu acho muito brabo Fazer Nossa Isso é louco Olha isso Essas gradinhas Eu acho muito top Reflete demais Vocês vão ver Onde eles vão colocar Essa gradinha aqui Bem na frente Do carro Nossa Vai refletir pra caramba Olha a cor Essa cor Que eu queria pintar A pinça do meu carro Do meu polo Mas eu não achei O nome do canal deles Na pinça do freio Rapaziada Você é louco Você é louco Olha isso Olha como ficou Que brabo Top Olha Parte do farol Agora Da frente E as modificações Dos caras É incrível Incrível Olha Top Pelo celular Os caras Controla Isso é louco Então Tá o radiador Ali De alta performance Escapamento Agora Nossa Você tá doida Olha isso Olha isso Isso é louco Da hora Essa técnica Que os caras Usam pra tirar A tinta Da peça Top Demais Queria comprar Essa aí Pra remover Algumas 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 Títulos De algumas Peças Que eu tenho Não sei o nome Desse Desse Produto Se alguém Souber Deixa nos comentários O cara Meteu o branco Ali mesmo Em toda a cor Da pinça Do freio Nossa Senhora Você tá doido Você tá doido Tinta 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 Tchau, tchau. A proteção. Imagina o valor que os caras não gastaram pra montar esse carro aí. Fala pra vocês, mano. Gastão, mano. Olha isso. Até por dentro. Nada original. Os caras arrancam tudo. Olha isso. Na parte do câmbio ali. Olha isso, rapaziada. Vai vendo. Nossa. Olha que lindo. Você é louco. Eu acho que eu já deixaria daquele jeito. Você já falava, desce, deixa o carro assim que, nossa, tá lindo. Mas vai ficar mais ainda, rapaziada. Fica só vendo. O cara muda tudo, você é louco. Nossa, o cofre desse carro ficou brabo, hein? Olha lá. Tá vendo aquelas pecinhas lá que eu falei pra vocês? Verde que ficava na frente? Olha como reflete. Olha lá, ó. Que top. Parece dois olhos. Nossa. Bravo. Olha isso, rapaziada. Você é louco. Primeira partida. Ó. Nossa, que brabo. Você é louco. Chega arrepia, velho. Cara, vendo a potência. Olha. 273 HP, 300 e... Nossa, nem vi. Não deu nem tempo. Primeiro rolezão. Até as portas o cara vai modificar. Você é louco. Ai, mano. e aí e aí e aí e as portas o cara colocando som zon parte da multimídia O original e a multimídia, ó, cobrado. Ela vai fazer aquela moldurinha que fica no câmbio ali, no freio de mão. Olha o retrovisor, olha o retrovisor que os caras estão colocando, cê é louco. Nossa, olha isso. Olha isso, rapaziada, olha isso. Cara, cê tá de brincadeira. Que brabo, que brabo. Ficou top esse projeto, cara. Top demais, cê é louco. Resultadão. Bravo, brabo. Cê é louco. Sem palavras. Os caras devem ter gastado dinheiro nesse carro, rapaziada. Porque nada é barato. Peça de carro, assim. Qualquer carro que cê vai comprar, peça é caro. E os caras colocou peça de tunagem ainda. Cê é louco. Os caras devem ter gastado uma grana preta. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo aí, vamos deixando seu like, se inscrevam aí no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Se vocês quiserem mais vídeos assim, que eu trago mais projetos. Subaru, Lancer, outros carros modificando desde o zero, desde comprando o zero e modificando. Cês deixam aqui, deixa no canal, fortalece demais. Deixa nos comentários aí. Traz um vídeo aí montando do zero, um outro Subaru, ou um Lancer, ou qualquer outro tipo de carro que a gente vai tentar achar aí. Vai fazer uma reação, mostrando aí para vocês alguma reação aí de mim, desses carros, vendo esses carros, essas montagens braba, que eu curto pra caramba. É isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Que tem vídeo todo dia aqui no canal. Tamo junto, é nóis e obrigado por tudo, rapaziada. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho